Pra gente finalizar, vamos ver assim, ó Minhas lamparinas Estão acesas Oh, aleluia Só estou esperando O barulho dos teus passos Em direção à porta É só bater que eu Vou abrir pra você Entrar É só bater É só bater que eu Vou abrir pra você Entrar E eu já coloquei As minhas vestes Estou só Estou só Vem Vamos dançar Maranata 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 Mais uma vez! E minhas lamparinas Estão acesas Só estou esperando Só estou esperando O barulho dos teus passos Em direção à porta É só bater que eu vou abrir Pra você entrar É só bater que eu vou abrir E eu já coloquei As minhas vestes brancas E estou só te esperando Vem, vamos dançar Declare Maranata 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 Ora vem Senhor Jesus Maranata 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 Vem Senhor Jesus Maranata Maranata E tem fogo nos olhos Eu não imaginava Que era lindo Que era lindo Que era lindo Meu noivo esperado Eu abro a minha casa E pode morar E pode morar Pode morar Pode morar Aqui Pode morar Pode morar Aqui Pode morar Aqui E pode morar Aqui E pode reinar Aqui E pode batizar Aqui Pode libertar Pode libertar Aqui A poder No nome De Jesus A poder A poder A poder A poder No nome A poder No nome De Jesus É Pra cadeias Quebrar Cadeias Quebrar Cadeias Oh! Aleluia Pra cadeias Quebrar Cadeias Quebrar Cadeias quebrar E pra cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Pra cadeias Oh, cadeias quebrar Cadeias Cadeias quebrar Cadeias quebrar Escute Ouço cadeias quebrando Aleluia Ouço cadeias quebrando Ouço cadeias quebrando Eu tô escutando Ouço cadeias Dentro da tua casa Ou eu ouço Ouço cadeias Do teu ministério Ouço cadeias quebrando Ouço cadeias Aleluia Para a gente finalizar Ouço cadeias quebrando 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 Ele já tá operando Dentro da tua casa Só na tua família No teu trabalho Na tua saúde No teu ministério E eu profetizo Nesta noite Uma chuva de bênçãos Aleluia 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 Aleluia